Bom, vou mostrar para vocês aqui que eu já terminei a minha volta de argolinhas, estou terminando né, a minha volta de argolinhas, começando aqui e prendendo no ponto baixo da cor rosa média. Vocês viram que eu tendo que mostrar para vocês desse lado, aí vocês viram que eu tive dificuldade para fazer isso, mas isso não é difícil de fazer não, eu vou mostrar para vocês de uma forma que vocês não vão conseguir ver o ponto, mas é como se faz né, que aí você vai ver que não é tão difícil. Então eu fiz aqui as sete correntes, aí no tato eu achei aqui o ponto baixo do fio rosa médio, enfiei a agulha aqui, está vendo? Passei pelo outro lado aqui e aí fiz o ponto baixo lá atrás sem ficar virando a minha flor. Então é fácil, não é difícil. Aqui no começo, para eu poder mostrar para vocês, para vocês verem, conseguirem ver o ponto, é que ficou complicado para mim, a posição ficou ruim, então eu fiquei achando assim, agora elas vão dizer que essa parte é difícil. Não é não, tá? É porque o jeito que eu precisei fazer para mostrar para vocês é que ficou difícil, mas você mesmo fazendo, você vai no tato aqui e encontra o ponto. Então vamos lá, fazer a última argola com sete correntes, três, quatro, cinco, seis e sete, aí eu venho aqui no ponto baixo, aquele primeiro que eu fiz e termino com um ponto baixíssimo. E agora eu já posso cortar o fio e nós terminamos a flor propriamente dita, puxa, aperta e aí nós terminamos a flor propriamente dita. Eu vou mudar o foco da câmera para eu conseguir mostrar a flor inteira.